Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecante de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4. Eu acho que eu não falei normalmente a Águia Automecante de 4x4, né? Muito bem, moçada! Vamos começar mais um BDA, que é os bastidores da Águia 4x4. Somos uma automecânica estabelecida em Sinop há 18 anos, atuando no mercado de manutenção das grutas desse nosso Brasil varonil. Caminhonetes 4x4. O pessoal sempre reclama nos vídeos aí, fala assim, né? Não, só tem Hilux! Não, tem as outras, moçada, mas nosso carro-chefe é Hilux. Nós começamos como uma oficina especializada em Hilux. Portanto, as caminhonetes de Hilux vem mais aqui. Se a gente olhar agora, Hilux é uma oficina hoje. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, só Hilux! Enfim, então, moçada, não se esquenta, não esquenta o pote, beleza? Quando tem caminhonetes de outra marca, eu faço questão de filmar, sempre. Mas, somos, teve um cara que falou assim, é, batidores da 4x4? Aliás, é BDA 4x4 ou é BDH, batidores da Hilux? Mas, não, BDA 4x4 ou BDA Toyota aí? Só tem Hilux? Enfim, falou algo do tipo. Muito bem, moçada, aquela Hilux preta ali no elevador, Toyota Hilux 2008, certo? Eu vou conferir a quilometragem dela. E olha só a importância da descarbonização, moçada. Caminhonetes chegou com uma falha aqui. E você lembra qual era a falha, Alex? O número dela? E a gente não anotei na hora, moçada. Achei que era só um serviço de descarbonização, um diagnóstico normal. Mas, não, moçada. Se transformou num serviço profundo. Esse aqui é o coletor dela, moçada. Certo? Esse é o coletor da caminhonete lá. E, o que aconteceu? Foi trocado. Essa peça está com defeito. Olha só, moçada. Aqui, ó. O defeito aqui, ó. Tá vendo essa arte aqui das borboletas, ó? É que vocês não estão sentindo, certo? Vocês não terão uma sensação tátil. Mas, ó, tá muito duro e ela não volta totalmente. Olha lá. Você tá vendo? Aí, o que acontece? Olha como é que tá duro. E não fecha, ó. Olha o tanto que ainda falta, ó. Viu o tanto que faltou? Ó. Não é tão, né? Só limpar. Não, moçada. Tá com defeito mesmo aqui no eixo. A gente já tentou. E descobrimos que tá com defeito. De fato. Certo? Tá com defeito. Aí, o que acontece? Esse eixo aqui, por causa da carbonização, olha o que aconteceu aí, moçada. Travou. E dava código de falha e o carro pedia força. E nisso, moçada, a gente fala... E essa descarbonização vem da onde, Netão? Da onde que vem essa carbonização desse jeito aí? Olha como ele tá carbonizado lá dentro. Tá vendo? Olha só. Vem da onde essa carbonização, moçada? Vem daqui, ó. Olha o combustível que tava no tanque dessa camionete. Olha esse perfilto aqui, moçada. Olha esse perfilto. Olha o copo do filtro. Olha a sujeira. Impressionante, moçada. É impressionante. Olha o tamanho daquilo ali no canto. Olha lá. Olha o tamanho... Daquilo ali no canto. Olha lá. Aí, moçada. Olha aqui. Vou jogar esse óleo na bandeja. Olha só. Olha o tamanho daquilo ali, moçada. Não sei se ele vai vir. Olha ele aí. Que coisa, hein, China? Olha, moçada. Como eu falo pra vocês, o óleo disso, eu não sei por que ele faz isso, ó. Ele cria um tipo de massa. Uma coisa... Melecosa. Olha o filtro. Você tá vendo? Olha o filtro. Aí, essa carbonização toda, moçada, basicamente, dentre outras coisas, ela é proporcionada por esse tipo de qualidade de combustível que é usado nos camionetes. Olha aí. Olha aqui a peneira. De sucção. Eu vou ver se a gente consegue achar uma nova dessa aqui pra trocar. Da marca DS. Vou ver se tem. Se tiver, vou colocar uma nova aqui pro cliente. Olha aí, moçada. Aí, moçada. O que parecia ser somente o diagnóstico eletrônico ali? Não. Se transformou agora num... Num serviço mais pesado. Aí, descobrimos que já trocou essa tubagem, já tá até nova, certo? Vou mostrar depois a tubagem nova lá no carro. Tubagem. E o tanque tá fora, moçada. O tanque já tá aqui fora. Essa relux preta aqui, ó. Tá vendo? Essa relux preta. Já tá aqui, ó. O tanque tá aqui. Você já conhece o nosso protocolo. A gente tá lavando ele por fora, certo? A gente lava o tanque por fora. Pra depois a gente lavar ele por dentro. E deixar no sol por alguns minutos. Algumas horas no sol pra secar bem. Aí depois coloca o óleo diesel novo e dá a partida do carro, moçada. Então, claro. A sujeira externa não vai prejudicar o funcionamento do carro. Isso é óbvio. Mas é um protocolo de sepsia, né, moçada? Você não vai abrir um tanque com a sujeira externa. A gente já limpou ele por fora. Aí o milionário tirou aqui, ó. Olha aí. Olha só. É muita sujeira. Moçada, a pessoa pode falar. Mas não tá com o desaforo, né? Como é que anda assim, moçada? De qualquer forma, esse óleo diesel dessa contaminação aqui, com essa sujeira. Porque essa sujeira, moçada, ela é produzida porque o óleo diesel tá contaminado. A contaminação química que tem nele, que fez produzir essa sujeira, ela produz uma queima suja. Ela produz uma queima contaminada. Que produz esse tipo de carbonização aqui. acentuada assim, como tá na tubagem. Você passa o dedo lá dentro, ó. E é um... Uma fumaça grudada, o colesterol, que vai estragando as peças, tá vendo? Estragam as peças. Portanto, é muito importante, moçada, a limpeza do tanque, periodicamente, ou quando você se sentir necessário, ou quando for trocar o filtro e ver que o filtro tá sujo assim, ó. Fala, olha, esse filtro tá muito sujo, vamos trocar ele? Vamos trocar ele não. Vamos limpar o tanque? Então, moçada, eu aconselho vocês aí, fazer uma limpeza de tanque no máximo a cada 50 mil quilômetros, ou quando se fizer necessário. Porque tem caminhonete no canal aí, que fez a limpeza do tanque, com 10 mil sujou de novo, porque colocou um diesel com água dentro. Pode procurar no canal aí, tem caminhonete aí. Tem vídeo dessa caminhonete aí, de uma caminhonete que aconteceu isso com ela. Então, moçada, eu queria mostrar pra vocês aqui, o diesel ruim. Olha lá dentro, moçada. A queima que ele produz, uma queima suja, uma queima muito contaminada, que vai estragando as peças, como estragou essa tubagem aqui, beleza? Então é isso aí, moçada. Vamos limpar tudo. Quando vier tudo pronto aqui, eu mostro pra vocês esse módulo novo e o tanque limpo, beleza? Bicada no like. Aí, moçada. Hilux, incrivelmente preto, um milionário, tá muito rápido, moçada. Ele já colocou o tanque no lugar. Mas, milionário, fala pro pessoal, aí você deu um talento lá no módulo, né moçada? É, ficou zero. Pessoal, vocês acreditam no milionário, né? Palavra de escoteiro, ó. E agora ele tá com o cabelo cortado, barba feita. Tá parecendo o releônidas dos 300. Tem aquele filme 300, então, o milionário tá parecendo o releônidas. Aí, moçada. Tanque novo no lugar. Como eu falei pra você, a gente dá essa limpeza externa. Aí, moçada, hoje não deu pra gravar o módulo limpo, porque chegou gente, foi falar comigo. E aí, quando eu cheguei, ele já tinha montado. E o serviço não pode parar. Mas você já conhece o protocolo Águia. Foi limpo. Foi trocado. Óleo diesel novo no lugar. O óleo diesel que tava aí foi descartado. Já está sendo descartado. E vai colocar um de óleo diesel novo. Beleza, moçada? 20 litros de óleo diesel novo. Essa caminhonete, moçada, como eu falei pra vocês, ela é 2010 e tá com 223 mil quilômetros rodados. Assim que abaixar, vamos ver o coletor que foi trocado. Deixa eu ver se você consegue ver por baixo aqui, moçada. Não, não dá pra ver por baixo aqui o coletor. Mas, enfim. Vamos ver o coletor dela, que eu vou mostrar pra vocês o coletor. Então, moçada, na minha opinião, julgando o que aconteceu aqui, o problema da caminhonete aqui foi justamente esse. Aquele óleo diesel muito contaminado, que proporciona uma queima absolutamente contaminada, suja, que lança muito resíduo pesado, estragou o coletor. Beleza? Então, vamos lá agora. Portanto, não se esqueça. O limpeza de tanque tem que ser feito serviço periódico, moçada. Periódico, lavagem de tanque de combustível, diesel. Toyota Hilux, serviço de troca do coletor de admissão. A famosa tubagem de admissão. Foi trocada a tubagem de admissão, certo? Vocês viram que aquela carbonização... Aquela carbonização, ela emperrou a haste das borboletas, devido àquele óleo contaminado. Então, foi feita a troca. Foi praticamente um serviço de descarbonização aqui. O tanque já está montado no lugar, com combustível novo, certo, moçada? Limpeza do tanque, não se esqueçam. Protocolo. Adicione combustível novo. Beleza? E claro, moçada, para encerrar um vídeo como esse, nada melhor do que escutar a melodia do motor 3.0 da Hilux. Vai lá, milionário! É muita melodia! É muita melodia, né moçada? É muita melodia. Moçada, então é isso. Vocês acompanharam aí? Na minha opinião, esse coletor deu problema por causa daquele óleo diesel contaminado. Claro, também são anos de uso, quilometragem, enfim. De qualquer forma, sarou a caminhonete, coletor novo, tanque limpo, filtros novos, óleo diesel novo. Beleza, moçada? Volto a frisar. Limpeza de tanque de óleo diesel tem que ser feita de 40, 50 mil quilômetros. Faça ela preventivamente, ok? E com o tanque na reserva para descartar o óleo que estiver dentro do tanque. Combinado, moçada? Então é isso aí. E desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. E para terminar em altíssimos estilos, como não pode deixar, não pode nos faltar, a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de Silêncio está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo, o coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho